Infelizmente, na nossa sociedade, que é brutalmente desigual e historicamente nega direitos sociais, algumas práticas acabam sendo naturalizadas quando elas deveriam gerar indignação. Porque o que está acontecendo, na realidade, é que 311 mil pessoas, crianças, adolescentes, jovens, das classes menos favorecidas, estão sendo, sem qualquer consulta, compulsoriamente transferidas de escola. Eu até faço essa menção na petição para que a gente faça um exercício de raciocínio. Imagine se 311 mil alunos da rede privada de São Paulo, por decisão de qualquer autoridade que fosse, fossem obrigados amanhã a sair da escola onde criaram vínculos, onde fizeram história, onde tem identidade, para ir para outra escola particular. Qual seria a repercussão social disso? Então, a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer nada, senão de tudo de lei. De lei. É bom dizer isso, porque não é decreto, não importaria. Então, se não há nenhuma lei que obrigue aquela criança a sair da escola, onde ela tem o direito constitucional de permanência, e isso é bom dizer também, porque ela tinha 106, trata... Não precisa. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, quer dizer, qual que é a razão para que essas 300 mil sejam atingidas e não possam permanecer, e para que as outras fiquem nas suas escolas e tudo mais. Há uma série de outras leis. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os pais têm direito de participar da política educacional. E eles também não foram consultados. E eles também não foram consultados.